MULHER GOSTA DE ABRAÇO, DE CARINHO MULHER GOSTA DE FICAR BONITA A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá mulher e toda a família que está nos assistindo aqui pela Boas Novas Essa rede de televisão abençoada, sempre levando a palavra de Deus e muito amor para a sua vida A nossa preocupação é essa, é fazer você ficar bem todos os dias E acreditar que o Senhor está contigo, cuidando da sua família, da sua vida Ele é fiel, Ele te ama e Ele faz sim, tudo cooperando para o nosso bem em nome de Jesus Queridos, hoje nós vamos falar sobre algo super interessante, fundamental, que todo mundo deve ter pelo menos um fiel Que é o amigo Qual a importância de uma amizade? Eu sei que a gente pode ter amigos com os nossos pais, amigos dos nossos filhos, do nosso marido A amizade é fundamental Dar bem um com o outro, respeitar, tolerar, ensinar, repreender, guardar porque a gente quer o bem Muitas vezes a gente tem um amigo que nunca falou alguma coisa difícil, pesada para você Será que ele é tão amigo assim? É bom pensar Porque aquele amigo próximo, ele às vezes vem e dá uma dica para você parar de fazer alguma coisa Ou prestar atenção em outra E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui com as nossas convidadas Que são amigas da casa, gente São sim, já são de casa São quase tão acostumadas Com essas câmeras, né? Isso é amizade É sentir a vontade, né? Estar bem Bater esse papo aqui com você Que também é nossa amiga Estou aqui com a Gisela Xavier Que é pastora e psicóloga Tem muita experiência, né? É muito bom estar aqui Porque a gente aprendeu a ser confortável aqui A gente aprendeu a ter uma amizade confortável E ter um amigo confortável é muito bom Supera barreiras, né? Tem horas que vai puxar orelha, né? Mas tem horas que é aquele bálsamo, né? Sim Faz muito bem Né, Joice? É um desafio a amizade, né? A Joice também, Bernardo, vai cantar aqui para a gente Te agradeço e digna Músicas que eu sou apaixonada Ministra mesmo no meu coração Fica aqui com a gente Ouve as músicas também Vai ministrar você Joice Sim, querida Obrigada por ser a sua amiga Parceira aqui da Boas Novas Por sempre vir aqui com a gente Amém, pastora Pastora Olana, muito obrigada, né? Sempre pelo convite É uma honra estar sempre aqui Esse é um lugar onde a gente aprendeu Sobre a amizade Né? A Boas Novas A gente sabe tantos anos vem A gente tem feito assim Amigos Né? Eu conheci pastorinha Gi Aqui E essa amizade que saíram do programa E foram para a nossa vida pessoal Verdade Né? Então assim, ter o conforto de Você poder passar por algum problema Alguma coisa E você saber Que aquela pessoa Amiga, ora por mim Você sabe que aquela pessoa vai estar ligada Orando Então amizade vem de Deus Que maravilha Então daqui a pouquinho você vai cantar para a gente Mas antes eu quero só apresentar A Jéssica Peixoto Que também é nossa amiga da casa Mudou, tá diferente Tá com o cabelo Castanho mais Um louro mais cinza Ficou lindo, viu? Obrigada por vir aqui E vai apresentar para a gente o que hoje? Vou fazer uma moldura Que lindo Que é uma guirlanda, né? A gente pega uma moldura que tem em casa Um porta-retrato Que você já não usa mais E transforma Para enfeitar a porta, a parede Uma nova roupagem Fica linda Parabéns Muito criativo Então daqui a pouquinho a gente vai aprender lá Enquanto isso vamos adorar o Senhor? Vamos, com certeza Vem para cá cantar Joias para a gente Ô Glória Graça foi como um rio Que inunda o meu ser Forte do céu Teu amor Enche o meu viver Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Jesus Cristo Meu salvador Meu salvador Meu salvador Eu salvador Eu salvador meu salvador Te agradeço Meu salvador Meu salvador Amém. Eu te renasci, meus olhos abri, te amo Deus, te amo Deus, em meu coração, seu asso perdão. Te amo, Deus, te amo Deus, em meu coração, seu asso perdão. Te amo, Deus, te amo Deus, em meu coração, seu asso perdão. Te amo, Deus, te amo Deus, em meu coração, seu asso perdão. Te amo, Deus, te amo Deus, em meu coração, seu asso perdão. Te amo, Deus, te amo Deus. Te amo, Deus, em meu coração, seu asso perdão. Te agradeço, eu livre sou. Jesus Cristo, meu salvador. Te amo, Deus, em meu coração, seu asso perdão. Ai, olha, vai naquela loja, compra aqui, é coisa de mulher nesse bate-papo, mas que também é muito mais profundo. Eu separei aqui o versículo bíblico que fala assim, lá em Provérbios 17, 17, não resisto, compartilhar a palavra, né? Porque ela afirma essa importância, o amigo ama em todos os momentos, é o irmão na adversidade, né? Ai, que lindo. Então, a gente se diverte, a gente brinca, a gente tem uma leveza, que a amizade deve ter, mas também deve ter essas situações difíceis, e aí que a gente vê quem é amigo de verdade. Que fica junto, né? Que você pode contar, é verdade, sim. E já está provado que faz bem a saúde, porque a gente fala muito, gosta de DR, né? Então, com as amigas, você conversa muito, às vezes com o marido não tem o mesmo papo, né? É diferente, é diferente. E cada um no seu lugar, né? Ele não vai aguentar essas 35 mil palavras que a gente fala o dia... Ele não vai querer saber do tom do teu noivo. Pois é! Aqui ó, a gente tem o meu, tem o dela, o dela, são quatro tons. Verdade, verdade. E a gente vai com o Tico pra conversar sobre isso. Também é um amigo, né? Também é um amigo, mas pra outros momentos, né? Mas a gente gosta mesmo daquela coisa de estar junto, de rir muito, de falar bobeira, de falar de vestidos, de falar de cor de cabelo. E naquelas horas difíceis que a gente encontra o irmão, como a palavra de Deus fala, né? Que é na hora da aflição. Exato. E como é bom. Ser você mesma. No momento mais difícil. Isso! Você ser você mesmo, né? Ser aquela pessoa, ter aquele conforto de você sorrir, de você se alegrar, de você chorar. E saber que existem pessoas que você sabe que você pode contar, né? Eu tenho certeza se eu passar um WhatsApp pra minha pastorinha. Pastorinha Gi, socorro, tô precisando disso, disso, eu tô passando esses problemas. Eu tenho certeza. Pastorinha Gi, agora vamos orar, vamos interceder por essa causa. Agora! Então, são coisas que eu digo assim, Deus nos presenteia com amigos. É verdade. Que são como irmãos na universidade. Sim, sim. Deus nos presenteia. E é interessante também que o nosso coração também elege os nossos amigos. Há uma eleição. Tem gente que você bate o olho, você... Aquela afinidade que vem do céu. A gente reconhece como se diz, né? É, parece que a gente tem que entrar em contato, parece que a gente tem que conviver, né? Deus diz, convive com ela. Isso! E você vai... Liga, convida, participa da vida no dia a dia. Dá saudade. Puxa, não falei com a minha amiga, essa semana foi tão corrida. Tem uma coisa que você vê que é um presente que Deus dá. E o mais lindo, Jesus nos ensinou, né? Ele disse assim, não mais me chamo servo. É. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que ouvi do pai revelei a vós. É verdade. Então, Jesus é o nosso melhor, é o the best. E todo o tempo, né? E todo o tempo. Tem hora que aquela amiga tá trabalhando, tá ocupada com a família, mas ele sempre tá presente. Sim. Né? No momento que de repente você não vê ninguém. Ora, busca Jesus, porque ele vai te socorrer. Ele é o melhor dos melhores. É. Eu acho assim, quando você tem um relacionamento muito saudável, bacana, assim, íntimo com o senhor, o senhor, ele te traz alegria, ele te traz paz, ele te dá coragem, ele te dá força. Tudo que você precisa e que também vem através de amigos. Ele usa a pessoa. Aham. E você também, quando tá bem com Deus, você é leve com o outro. É. Você não é pesado com o outro. Eu não fico toda hora, mas eu me agi, você não me ligou essa semana. Não. Porque você é leve. Então, vamos aproveitar e falar sobre isso. Vamos. O que que pesa uma amizade? Ciúme, né? Ciúme. Ciúme. Essa questão de você tomar como teu. É meu amigo. Não pode ter mais ninguém. Nessa posição, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. E a expectativa. Eu acho muito sério isso. Você coloca a tua expectativa toda em relação ao outro. Você só vai se sentir bonita se você me elogiar. Se você não me elogiar, estou movida por elogios. Então, você espera tanto do outro, que o outro fica sufocado. Em vez de a gente falar que ele tá cheio, ele tá vazio da gente. A amiga não aguenta, né amiga? Exatamente. Sabe o que eu acho que o desafio é uma coisa que é pesada numa amizade, por exemplo? Já que a gente tá, né? Entrou nesse gancho. Claro. Você fala, é a questão do outro querer fazer o outro ser igual a ele. Não. Não, mas não veste essa roupa, põe a outra. Ah não, mas você tem que emagrecer. Sabe essas coisinhas que é pesado? Às vezes você não percebe, mas tá ofendendo o outro. Exatamente. E nós temos que entender que nós somos seres únicos. E a beleza está na diversidade. Respeitar isso. Porque o que eu não tenho, a Pastorinha G tem. E aí, você vê a doçura, você vê, poxa, eu quero aprender isso com a Pastorinha G tem. Que legal. Porque é diferente, né? Essas diferenças. Fala pra gente, Jéssica. Como é as suas amizades? Olha, eu tenho amizades, assim, de infância e tenho amigas de pouco tempo que parece que a gente já conhece. Eu também. Eu tô com uma aqui, ó. Parece que é de infância, né? Eu, graças a Deus, Deus colocou no meu caminho amigos de verdade. Aleluia. A gente acaba, assim, não tendo tempo, às vezes, de marcar alguma coisa. Tá toda semana junto. Mas eu acho que amigo é isso. É você saber que você pode contar com a pessoa. Mesmo ela não estando perto. Hoje em dia, a gente fala, né? Por WhatsApp e tudo. E eu acho que... Sem cobrança, né? É, sem cobrança, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Mora no coração e pronto. Quando você vê, amiga, que saudade. E eu acho que essa cobrança de ficar assim... Aí você não falou comigo essa semana. Aí você não fez isso. Eu acho que isso não quer dizer nada. Eu acho que tá no coração você desejar coisas boas. Tá sempre ali quando a pessoa precisar. Eu acho que isso é o mais importante. O ciúme que você falou logo no iniciozinho, né? Poxa, você saiu com a Joyce e não me telefonou. Não sei o quê. Você é tão chato. Aí eu vi que vocês postaram fotos e foram naquele café que eu gosto tanto e não me chamaram. Às vezes a gente faz até isso de brincadeira, mas acho que não tem que levar. Não, tem gente que faz verdade. É verdade. É isso que é perigoso, sabe? Eu às vezes brinco assim... Poxa, ninguém me chamou. Mas claro que eu nunca vou querer atrapalhar um encontro porque eu não fui. Acho que ia esperar que tem hora, né? Sim. Tem hora pra... Ela vai estar ali e ela vai se divertir, enquanto você também tá se divertindo com outras pessoas. Claro, isso. Exatamente. É saudável, né? E tem a ver com a maturidade, né? Falou tudo. A pessoa precisa amadurecer essas coisas. Porque às vezes bate, sim, o ciúme. Aí você precisa refletir. Entendizar isso e falar, poxa, mas por que eu tô sentindo isso? É legal? É bacana? Não devia estar sentindo? Preciso falar ou não vou falar? Posso compartilhar com outra pessoa isso pra ela me ajudar? Porque às vezes você não precisa falar com aquela amiga, mas você tem outra amiga pra compartilhar. Aconteceu isso. Tô sentindo isso. O que você acha? Aí ela vai dar uma dica, né? Que amiga é isso. Amiga tem que ser sincera. Ai, sim. É verdadeiro. Eu prezo muito, assim, isso. Eu acho que... Porque às vezes a gente não se enxerga como a gente está. Às vezes a gente pode estar tendo uma visão turva de nós mesmos e do que está ao nosso redor. Emocional. Muito emocional. Eu posso estar muito abalado por algo externo, algo que aconteceu. E um amigo chega e fala assim, você já reparou como você tá diferente essa semana? É mesmo? Eu nem me lembro. E às vezes você... Um traço, por exemplo, é agressividade. Sim. Às vezes você foi agressiva e se o outro não te der esse feedback, você nunca vai saber. Poxa, você não viu, amiga? Aquela hora você falou estranho, toma cuidado, entendeu? Isso é tão lindo. Que tá muito irritada. Exatamente. E aí você ajuda o outro a ver uma outra ótica. Se conhecer mais. Isso. Se conhecer. Então esse feedback da amizade sincera, que vem de Deus, essa coisa linda, é muito, muito saudável. Sabe o que eu acho também muito bacana da amizade? É que o amigo te influencia, né? Ah, com certeza. Como assim, eu vou na casa de uma amiga minha e ela, ai, eu cuidei, por exemplo, eu cuidei, fiz esse café e tudo arrumadinho pra ti. Aí você, poxa, eu nunca mais fiz café arrumadinho lá em casa. Ó, que legal. Que legal. Acho que eu vou começar a fazer um café mais arrumadinho. Tipo assim, coisinha. São detalhezinhos que ministram o nosso coração, não é? É. Eu acho que o amigo, uma amizade boa, uma amizade de Deus, saudável, ela te impulsiona a ser alguém melhor. Agrega, né? Que acrescenta. Agrega. Não é algo que te suga. O meu pai, ele já teve uma amizade meio doentia de uma pessoa. Meu pai é pastor há muitos anos, então lida com muitas pessoas, né? A vida inteira. E essa amizade, ela foi assim, que a pessoa cobrava a ele toda semana. Você não me ligou? Você não veio aqui? Era um amigo, né? Ele não era um homem muito culto, era um médico na época. Muito carente, pelo visto. E muito carente. E muito carente. Então, meu pai falou, gente, esse negócio tá esquisito, esse negócio não é... Né? Então, assim, quando algo sufoca demais, é algo que precisa ser tratado, curado em Deus. E, principalmente, se algum amigo está assim, nós temos que orar por essa pessoa. Porque é a forma mais linda de dizer, eu te amo, é você orar por alguém. Você falou tudo. Eu acho que, muito importante de falar aqui, acho que esse espaço é maravilhoso pra gente dizer isso. Gente, as pessoas não são descartáveis. Não é porque ela não parece contigo, não é porque o relacionamento não tá muito bom, não tá muito legal, que você vai descartar ela da sua vida. Então, tenta lidar com aquela situação. Eu acho que a dica é essa. Equilibra essa... Não dá pra ser toda semana? Poxa, mas dá uma mensagem. Fala que se importa com ela, que ora por ela, né? Sim. Porque, hoje, eu acho que com essa geração fast food, tá tudo muito assim. Amigo de hoje, amigo não é mais amanhã. Não existe isso. Senão, você não é amigo. Você é interessante pra mim hoje, amanhã não é? Será que o problema tá nos outros ou em você? E a pessoa pode estar passando por uma fase muito difícil que ela ainda não conseguiu abrir pra você. É. E a gente, às vezes, está descartando aquela pessoa que está precisando de nós. No fundo, no final, pode estar precisando de nós, da nossa oração, né? De uma palavrinha. Pode ser um momento de se retirar um pouquinho, que às vezes a gente precisa também de um tempo pra... Ai, tem esse feeling, né? Que tá na hora de se afastar um pouquinho. Né? A sóis, um pouco. E vai ter uma hora que a gente vai sugar nossas energias mesmo, né? Eu já passei por momentos assim de estar junto de alguém e de ficar desgastado. Mas ela tava precisando. Também passei por isso. Então... Só que o que que acontece? Era o momento de eu ser amiga dela. Isso. Que é aquele negócio. Tem hora que você precisa de alguém, mas tem hora que também alguém precisa de você. É isso. Né? E aqui, olha, eu achei interessante também provérbios. Provérbios fala muito sobre esse relacionamento. Dizem assim, ó. Lá no capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o comportamento dos tolos acabará mal. Então, sem dúvida nenhuma, tem hora que você vai ter... Vai ter que ser esse instrumento. Sim. Estar com amigos que te dão sabedoria. Sim. Mas de ser o sábio pra outra pessoa. Exatamente. Pra ajudar. E a gente vê em Jesus, né? Isso é amar. É. Jesus escolheu doze pra andar com ele. Temperamentos completamente diferentes. E até com o traidor ele andou. E ele lavou os pés do traidor. Se alimentou com ele. Se alimentou com ele. Compartilhou o melhor que ele tinha, né? Gente, a Jesus é nível máster de amizade, de exemplo, de tudo. É, de amor incondicional, né? Ele é algo assim... E ele diz na palavra dele que você tem que perdoar e amar até o inimigo, né? Exatamente. E ele mostrou que é possível, tanto é que ele perdeu. Porque ele fez. E na cruz ele disse, pai, perdoe-se porque eles não sabem o que fazem. Então, quer dizer, a sabedoria de Jesus é algo realmente pra nos espelharmos a cada dia. Acho que é uma dica bacana. Quando você tá assim perdido, meu Deus, o que eu faço com essa amizade? Busca no Senhor. Vê o que ele testemunhou, né? Como é que você pode se inspirar nele pra fazer a diferença? Amém, querida. Porque a gente... A questão da maturidade é isso. É passar esses desafios. Sim. Eu já passei por vários desafios com amigos. Sim. Quando eu fui... Quando eu era muito jovem, eu tava... Eu tinha uma amizade que ela era muito pesada. E eu não tive essa maturidade de dizer pra ela a verdade. Uhum. Então eu me afastei. E hoje eu me arrependo. Porque se eu tivesse... Mas assim, é questão de tempo. Eu sei que a gente vai aprendendo, né? É, claro. Mas eu falo ainda. Mas eu não consegui dizer, olha, é isso que tá ruim, é isso que não tá bacana. Precisa melhorar nisso. É. Cuidado com isso porque não tá legal. E eu não tive essa maturidade. De poder falar. Então assim, é... De repente pedi essa coragem do Senhor, porque também é, né? O Senhor me ajuda a falar a verdade. Uhum. Pra que eu possa... Aí se torna uma verdadeira amizade também. Sim. E quando passa, isso mesmo. Nossa. Passa pela tempestade, né? Vem a bonança. Nossa. Aí fica forte. Com certeza. Estreita mais entre os laços. Ficam mais fortalecidos ainda. É porque muitas vezes a gente tem esse medo, né? Às vezes a gente tá vendo uma coisa ali que você quer dar um conselho, mas você tem medo de falar da sua amiga. Não gostar. E aquilo, né? Agora, coisa boa é coração ensinável. Ter amigo com coração ensinável é ouro. Porque a pessoa absorve. É mesmo, amiga? Eu tô fazendo isso? Ai, meu amor. Tem mesmo. Coração ensinável. É tão bom. Eu tô assim mesmo? Hum... Eu não tô me dando... Eu não sabia que eu tava assim. Então, como é bom você ter um amigo que tem um coração ensinável porque você fica confortável de falar. Isso. É. Entendeu? Agora, quem não tem, você fica assim... Será? Será que eu falo? Pode estragar. Tá na hora certa? Ou não? Eu me calo? Acho que eu vou só orar. Então, a gente, né? Saber o momento certo, né? O que falar, quando. E quando você decepciona um amigo? O que você deve fazer? É... Qual é o caminho? Fala pra gente. É... Tem que chegar e pedir perdão mesmo. É isso aí, pastor. Não tem jeito. É a direção. Errei. Foi mal. Não dei conta. Porque a arrogância, ela não vai valer a pena, deixar o olho, vai te derrubar. Não, não. Não vou falar, não. Eu sou assim mesmo. Não. Tem que dar um jeito de melhorar a situação. Porque a gente precisa conviver bem, né? Eu acho isso muito legal quando a pessoa, ela assume. Gente, eu errei. Pode ter que a outra pessoa também tenha uma parcela, mas você tem que conhecer a sua. Eu errei. E chegar... E a gente, às vezes, ficar só naquela. Ah, não. Vou esperar ela vir me pedir perdão. Ah, não. Gente, a Bíblia diz, se teu irmão tá contra você, vai até ele. Vai até ele. É. E se conserte lá com ele. Então, a gente tem que... Eu acho que tem vários caminhos. Você pode ligar. Você pode falar pessoalmente. Pode mandar uma flor. Escrever. Às vezes, você vai escrever com mais sabedoria, porque você pensa, repensa, lê. Escreve com sabedoria. Não é pra ler, pra piorar a situação, né? Claro. Então, escreve lá. Acho que tem vários caminhos pra você pedir perdão. Já aconteceu isso comigo, de escrever uma carta. É, exato. E eu não tive coragem de entregar tudo que eu queria falar. Mas aí, passou um tempo, eu consegui. Jesus me ajudou, que eu sentei de cara a cara e consegui falar tudo pra pessoa. Oh, caramba. E a gente chorou tanto, chorou tanto. E assim, eu senti que a pessoa foi vendo que... Curada também. Isso, que realmente, eu até me emociono, mas que realmente aquilo tava acontecendo na vida dela. Porque, muitas vezes, um amigo é pra isso, é pra ajudar o outro a enxergar. É uma coisa que ele não tá vendo, né? É. Uma vez, uma pessoa chegou comigo, eu lembro até hoje. Tem muitas pessoas, a gente vai falando, vai vindo assim, né? Pessoas deliciosas na nossa cabeça, que a gente ama. Mesmo as minhas amigas. E ela chegou, eu não sabia que eu tava ofendendo ela. Ela chegou comigo e falou, poxa, eu tô muito magoada contigo por causa disso. E eu falei, meu Deus, mas eu nem imaginava. Aí, você acaba, né? Meu Deus, me perdoa. Nunca pensei, nunca foi minha intenção, né? Sim. Então, quem sabe você tá aí com um amigo, né? Passando uma situação difícil. Ou então, você tem um amigo distante. Liga pra ele, manda mensagem, te manifesta, pede perdão, né? Vamos celebrar a amizade e, principalmente, a amizade com o Senhor. Não deixa faltar todos os dias. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais espaço feminino. Tô aqui com a Jéssica Peixoto. A gente vai fazer, hoje, uma moldura bem diferente. Como sempre, Jéssica trazendo coisas lindas, super criativas. Pois, aproveitando que a gente tem, é que você tem em casa, né? Dá pra transformar e fazer uma decoração pro Natal diferente, né? Eu acho bacana isso aqui. Até chama a amiga pra fazer, né? Isso, é. Chama a amiga e fala, vamos fazer uma coisa diferente. E, às vezes, a amiga tem até uns enfeites em casa que não colocou na árvore. Aí, já leva, já faz, né? É verdade. Coisas que você tem em casa. Sabe o que aconteceu comigo? Uma pecinha quebrou. Às vezes, você não consegue pendurar. Isso. Mas, aquela bola linda, dá pra você aproveitar. Isso. Aqui, eu tô fazendo uma moldura menor, tá? Aquela ali é maior. Mas, aí, é só a gente pegar uns enfeites menores. Vamos ver o material aqui, pra passar pras pessoas que estão em casa nos assistindo. Ó, pra fazer essa guirlanda de Natal, que você pode pendurar na porta, né? Isso. Na parede também, né? Não precisa ser só na porta. Na porta. Você precisa de uma moldura, a fita de tecido, tesoura, cola quente, enfeites diversos de Natal que você tiver em casa e pronto. Pronto. Criatividade. Isso aí. Diversão. Vamos lá. Vamos começar. Aqui, eu peguei a moldura. Você pode pegar de um porta-retrato, né? Que você não tá usando. Ou até comprar um que você queira, né? Na cor. Você pode pintar também, se não quiser, da cor que você tem. A gente tem aí no mercado, né? Vários preços diferentes. Tem vários, é. Aqui, ó. O que que eu peguei? Uma fitinha de tecido pra prender na bola. Ó. E como que eu prendi? Tudo com cola quente. Cola quente é super prática. Ó. Seca rapidinho. Colocou a fita. É. Coloca um pouquinho da cola quente. E, ó. Prende aqui. Pronto. Tá, ó. Ó. Aqui, eu já trouxe essas. Você misturou cores, né? É. Coloquei. Você pode botar tudo vermelho, tudo dourado. Aí, vai na cor que você tiver, né? Depende da bolinha que você tiver em casa. Aí, você já faz sua composição. Ó. Tudo com a cola quente. Aí, você põe a posição que você quer. Ó. Pode colocar uma aqui mais comprida. Aqui mais curtinho, ó. Ou você pode colocar aqui assim. E uma mais comprida aqui, ó. Vai subindo. Aí, vai da sua escolha. Tá? Eu vou colocar essa mais compridinha aqui no meio. Aí, vê a altura mais ou menos que você quer. Ó. Já marca aqui mais ou menos. E cola aqui, ó. Com a cola quente, tá? Marca aqui o meio. Aí, sai daquela mesmice, né? Daquela guirlanda que a gente sempre tem, redonda. É. E olha, tem tantas maneiras de fazer também, né? Você pode pegar um papelão e revestir o papelão. Isso. Você pode pegar, recortar, né? No formato da guirlanda e colar no papelão as sobras da árvore de Natal. Das bolinhas que você não colocou, dos enfeites. E reaproveitar. Eu acho que tem que aproveitar pra enfeitar a casa, né? Porque dá... Ai, fica tão bonito, né? Você entra em casa, fica tão alegre, é. As pessoas passam pra gente, passam pra nossa casa e vê assim, olha, ela tá comemorando, ela tá celebrando, né? Acho que dá vida. É, tem pessoas que gostam daquele tradicional, né? Do verde e vermelho. Mas tem gente que você vê que ousa, coloca colorido, sabe? Eu acho... Acho bem legal. Pronto, ó. Coloquei as bolinhas. Agora, eu vou enfeitar mais. Se você quiser deixar básico, ó, já pode pendurar. Já fica bonito. É, mas, ó, você pode comprar... Até compra, tem umas caixinhas que vem com esses enfeites, se caso você não tem em casa, você já compra, ó. Tem um lacinho aqui, esse lacinho aqui não tá muito legal, né? Mas, ó, já dá pra usar. É um laço de um presente de Natal, ó. Colei uma florzinha aqui e você pode pegar um sino, colocar junto, tá? Se não quiser, também não coloca, deixa mais... É, porque depende da pessoa, sei lá. Depende da pessoa, é. As pessoas que gostam mais de enfeite, ó. Minimalista. Isso, ó. Você pode colocar aqui também no cantinho, ó. Um presentinho, tá vendo? Uhum. Olha como é que já dá uma vida, né? Tá lindo. Vou colocar aqui, ó. Esses enfeites se encontram nessa época agora, as lojas estão cheias, né? Uhum. Verdade. E, às vezes, do ano passado, ele danificou um pouquinho. Fazendo isso aqui, você vai disfarçando ele. Isso, disfarça, não aparece, né? Ou então você quer mudar, colocar mais dourado na árvore e aí pega os vermelhinhos e põe pra cá pra... Isso. É. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar tudo. Isso. Pode ficar jogando nada fora. E essa questão de você dar uma nova roupagem pra aquilo, faz ele virar novo. Ah, é. E aí a pessoa chega na tua casa e vai falar, que enfeite legal, fui eu que fiz. Ó, pode colocar aqui também. Também é legal pra presentear, né? Vou deixar sempre. Isso, é. Uma lembrança. Quem não quer uma lembrancinha pra enfeitar a casa? Eu vou até mostrar ali outras opções que a gente pode fazer também. Pronto, ó. Ó, a moldurinha tá pronta. Tá com cainha de festa. Ó. Olha aí. Olha lá. Você põe na porta da sua casa e já é Natal. Ficou muito legal. Ficou super divertido, colorido. Agora eu vou mostrar outras coisinhas aqui que eu trouxe pra dar uma ideia também. Uhum. Ó, esse aqui é uma garrafa. Eu já ensinei aqui, né, a fazer a garrafa. A gente usa o primer antes, depois põe a tinta. E aí, ó, com cola quente também eu coloquei esse pedacinho, essa cordinha aqui, ó. Aquela cordinha pendura na árvore. É de Natal mesmo. Tá? E aí dá um enfeite. Você pode pegar um enfeite qualquer que você tem em casa, colocar na garrafa também, ó, pra dizer, né? É Natal. Tá? Você pode ter uma garrafa simples, você pendura um enfeitezinho já, também já fica legal. Tá? Pode colocar bolas em cima da mesa, plaquinhas. Você pode pegar uma plaquinha, um pedacinho de madeira, escrever Feliz Natal, escrever uma mensagem, colocar na parede. Eu acho que vale, né, a gente enfeitar a casa do nosso jeito. Às vezes uma fita de cetim vermelha. Isso. Ou verde. Ou duas fitas juntas, fazer um laço. Isso. Ó, esse aqui eu trouxe pra mostrar. Feito com um. É super fácil esse. Com rolo de papel, olha, você vai fazer o molde. Ó. Trouxe rapidinho pra mostrar, pra dar uma ideia. Ó. Você corta. Isso é legal, reciclar. E corta aqui atrás, ó. E a policho vira algo mais especial. Pronto, você já tem o molde. O molde pra botar o seu guardanapo. Aqui tá de papel, mas você pode botar um guardanapo de tecido, né? Fica mais sofisticado. Agora, olha que legal que fica aqui. Aí você corta. Isso aqui eu fiz com EVA. Lembra o Papai Noel? Acho que nem assim se chamar. Isso, não é? Pega um EVA, um papel, cartão, o que você tiver, não precisa ser de EVA, né? Coloca um botãozinho, já dá uma cara de Natal na mesa, né? Fica legal também. Essas pinhas, borboleta, você pode pôr o que você quiser. Esteja dentro das cores do Natal ou colorido. Essa árvore aqui é de isopor, que eu usei musgo seco. E também bolinhas, sobrinhas de Natal, aí botei botão. E aí vai da criatividade do que você tem em casa também. E aqui um porta-retrato do Papai Noel. Isso aqui era um porta-retrato também que eu tinha em casa. E aí na madeira eu fiz a pintura do Papai Noel. Vou botar lá a foto dele, né? Tem os guardanapos também de Natalino, né? Que dá pra fazer. Aqueles trabalhos manuals que você faz. Isso, você pode fazer uma garrafa. Ali eu usei spray, tinta spray. Né? Você passa o primer. Não sei se você percebeu. Mas você já ensinou várias técnicas. Essas bolinhas, é, pra ficar certinho assim, você usa aquela... Sabe de fechar o convite? Aquelas bolinhas? Aham. Você cola na garrafa onde você quer. Ah, então não passa sobre nada. É só vazado mesmo, né? Isso, é. Aqui é o vidro. Que lindo! Ficou ótimo. E aí aparece a cor, no caso da garrafa, que a garrafa era verde, escura. Uhum. E aí você põe as bolinhas, depois aplica o primer, a tinta e depois arranca a bolinha e tá tudo certo. Eu trouxe até aqui, ó. Uma garrafa pra mostrar, ó. Esse já é invertido. Você cola... Ah não, esse daqui é... Esse aqui que tá colado, tá. Aqui, ó. Você cola as bolinhas. Aí vem com o primer, aplica, espera secar e depois com a tinta spray faz na cor que você quiser. Que legal. E aí enfeita, né? Você já pode colocar esse cordãozinho que eu coloquei. E se for tipo um copo, você coloca a vela dentro e fica lindo saindo a luz por essas bolinhas. Também, também. Essa árvore aqui, ela é de papel. Essa daqui não é de isopor, não. Essa é de papel. Eu tenho uma de isopor. Ela, eu fiz... Não sei se dá pra ver vários buracos aqui no papel, ó. Recortei. Por quê? Dá pra colocar. Você pode pôr o pisca-pisca aqui... A luzinha. E ela ilumina. Fica uma luminária. E super fácil. Com papel você faz, né? Perfeito. A de isopor, claro, não dá pra colocar porque ela não tem, não é vazada. Então, não dá pra botar. Mas... Gente, quantas dicas. De papel, fica muito legal. Verdade. A gente não precisa dar desculpa. Sempre tem alguma coisa em casa que dá pra aproveitar. O que eu acho importante é lembrar você. Celebre o Natal. E aí, traz essa alegria, essa cor pra sua casa. Traz alegria. A Sara, minha filha, ela tá até aqui hoje. Ela insistiu pra mim, mamãe, vamos montar a árvore de Natal. Nem chegou. Ah, isso é tão legal, né? E eu chamei elas pra... Meu filho também, o Samuel, pra arrumar. E foi muito gostoso esse momento junto de a gente colocar as bolinhas. Vamos colocar as bolinhas pratas, as bolinhas douradas. A gente fez colorida assim. E os presentes, e os presentes, papai Noel. Ela terminou, ela falou assim, mamãe, agora só faltam os presentes. Falei, é por isso que você queria. Tá vendo? E ela ainda lembrou do enfeite de Natal que a gente colocou na porta. Ela, mãe, isso aqui vai pra porta. Ah, que legal. Então assim, é um momento de família, é um momento precioso, né? E sempre compartilhe Jesus, porque é o nascimento dele, né? Isso, claro, é o mais importante. A gente tem que contar essa história todos os dias. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Mas deu tempo, né? Estamos falando hoje sobre amizade. E eu quero destacar aqui duas amigas especiais. As nossas parceiras aqui do Espaço Feminino, que celebram sempre esse momento e cuidam de mim pra apresentar o programa pra você. Eu tô me sentindo assim, super feminina, com essa saia, cheia de flores, bolinha. Tá até combinando com a garrafa. Muito confortável esse tecido, gente. E também com essa camisa, que dá aquele ar bem romântico. Esse detalhe aqui da pérola também fica bem feminino. Obrigada, Theodora Verde, por esse cuidado, esse carinho. E também a Fireux, que veio complementando aqui com os acessórios. Dá pra pegar aqui, olha aqui essa pulseira dourada com anel. E também o brinco, que deu todo charme. Ele é bem grandinho, viu? Esse é ousado, né? O ousado. É porque aqui na televisão, se colocar uma coisa pequenininha, não aparece. Obrigada pela amizade de vocês. Lu e Valéria, vocês são preciosos. Então, ó, entra lá no Instagram delas. Entre em contato. A Lu, ela faz sob medida, gente. Isso é uma coisa muito bacana. Poxa! Diferencial. Isso aqui foi ela que costurou, gente. Olha! Que linda! Isso é precioso. E tá lindo. Quando eu vou lá, ela fala assim pra mim, Lu, achei a tua cara. Ah, que gracinha! Eu fiz isso aqui pra ti. Sabe assim? É muito cuidado, é muito gostoso. Só Deus pra preparar. E você deu o cuidado de Deus nessas coisas, né? Eu orei por isso. Eu falei, Senhor, prepara, faz... É. E Deus me deu assim. E a gente se abençoa. Deus, ele gosta de nos presentear. É um paizão que gosta de presentear suas filhas, seus filhos. São os meus, né? Os meus. São os meus do papai. E eu acho que é interessante porque a gente faz sacrifícios pelo outro, né? Sim. E eu acho que amizade exige isso. Sim. Você não pode, assim, só ter um amigo pra ele te encher e você não... É uma mão dupla. É, tem que ser. É uma troca. Uma mão dupla, exatamente. Quando eu cheguei em São José, eu ganhei amigos que Deus colocou na minha vida. Porque eu... Imagina, num lugar que você não tem família, você vai de paraquedas e chega. E Deus preparou como você falou. É. Então você deve estar aí sozinho mudando, ou até com medo porque vai mudar de cidade. Olha pro Senhor estudar pessoas especiais. Deus certamente vai lá. Eu sabia. Eu tava no seminário, Lu, rapidinho, e eu tava... Eu já tô há um tempo, né? E eu falei assim, Senhor, eu tô aqui no seminário Betel, eu faço tanto tempo já teologia, aprendendo... Mas eu tenho conhecido demais, eu não tenho um amigo aqui dentro. Sabe aquela vontade de ter um amigo ali? Um amigo. É. Aí Deus foi e botou a Vivi lá dentro dela. Ela tá ali, ó. Ei, Vivi. Tá até aqui. É, tá aqui, Vivi. Ajudando, né? Dando força pra... E aí você vê que Deus, Ele escuta lá no interior do nosso coração. Então, se você tá em casa e tá falando, poxa, eu queria uma amiga, uma... Deus, se você colocar diante do Senhor, Ele vai colocar uma pessoa na sua vida pra te ajudar, né? Eu queria falar aqui com a Gisele sobre o seguinte. Um amigo, ele pode ser terapêutico? Pode. Nossa. Queira psicóloga, gente. Não, pode sim, pode. Eu acho que todo amigo, ele é terapêutico, porque ele vai estar ali dando esse suporte. E você vê que até as redes sociais estão enfatizando muito isso. Porque a gente tá vivendo num mundo, assim, tão fast food, como você falou. Num mundo, assim, onde você tá muito egoísta, muito voltado pra você. E não tá, assim, investindo nas relações. Você vê que eles dizem mesmo que a gente tem que, pelo menos, encontrar com as amigas uma vez por semana. O risco de problemas de coração diminui. Depressão. Porque a gente precisa estar junto. O abraço, ele faz diferença. É, nossa, o abraço. Olho no olho. Chorar. Às vezes na igreja. O carinho. Mas no braço. Pegar na mão. Às vezes na igreja, você abraça alguém e a pessoa falou, tava precisando só de um abraço. Abraço. Gente, abraça as pessoas. Faz surpresa pros seus amigos, né? Isso. A gente aprendeu aqui artesanato. Sempre aprende. A Jéssica vem aqui e ensina pra gente. Poxa, faz um... Ela vê que você... Mimo pra alguém. Ela vê que você fez algo... Ou seja, você tá passeando no shopping ou fazendo uma comidinha. Não tem aquela coisa de vizinho? Sim. Olha o filho que eu olho em um bolo, né? Muito lindo isso. Tem de você. É. Aqui pra você. Pedaça. Às vezes você nem é tua amiga, mas vai gerando essa amizade. Sim. Isso. Vai cultivando. Porque tem que cultivar. Então é terapêutico sim, viu? É bom. É de Deus. Às vezes nem precisa ir num psicólogo não, né? Só se for uma dificuldade que de repente não está o outro sabendo lidar. Então você vai dar aquela forcinha pra ele procurar uma ajuda profissional. Mas traz muito bem a saúde. Nossa, emocional. Quero ressaltar aqui que é muito importante, como a gente falou lá no início. O seu pai, a sua mãe, você precisa ser amigo deles. Na verdade, são os nossos melhores amigos aqui na Terra, né? É, mas só que a gente vê que, por exemplo, pode ter adolescentes, jovens assistindo, que é um período que você parece que os seus pais viram inimigos, né? Mas não são preciosos. Você precisa honrá-los, né? A palavra de Deus. E os pais... Para que você tenha uma longa vida. Uma vida longa. É o único mandamento com promessa, ó. É o único mandamento com promessa. Uma coisa que me preocupa muito é ser amiga da minha filha, sabe? Dela saber que ela pode confiar em mim, que pode contar comigo. Que pode dar bronca também, porque o amigo também fala. É, que eu amo, por isso eu corrijo. Isso. E também essa questão de ser amigo, como você falou, do pastor, né? Sim. Do seu pastor. Acho que muitas pessoas não vêm, mas às vezes o pastor fica um pouco isolado. Fica. Ele também é carente. É um ministério solitário, né? É um ministério solitário, né? Eu sou filha de pastor e eu sei muito bem quantas vezes. Meu pai às vezes se sente, falava sozinho, tem poucos amigos, né? Então, às vezes se sente solitário também, né? Então, se aproxime do seu pastor, seja amoroso. Faça um mimo para o seu pastor, para a sua pastora. Não, porque às vezes, por exemplo, teve um membro que estava... Eu já tive uma amiga que fez isso, eu contei uma vez isso aqui. Ai, você está conversando, você está conversando com ele, encontrei no shopping. Eu fiquei em dúvida de comprar algo. Ai, eu não sabia que você era insegura assim. Põe. Eu falei, que isso? A tendência é ficar achando que você é uma mulher maravilha, entendeu? E que tudo faz certinho. Não, a gente erra, só que a gente diz que erra. Também é insegura, também tem dúvidas. Eu fui comprar um presente para uma amiga que fez o aniversário e eu fiquei rodando. Gente, eu andei a loja toda, que era uma loja de departamento grande. Eu sou assim. E eu olhei tudo, porque eu queria que tivesse realmente uma coisa... Era dela aquele presente. Não, eu falei para ela assim. Amiga, está na minha cara esse presente, porque eu queria te dar o que eu gosto, sabe? Como assim? Isso. Mas claro que eu pensei nela. Vai ficar bem. Vai dar tudo certo. Vai ficar legal. Vou colocar algo a mais para poder ela sentir que foi feito com carinho. Foi dado com amor. Com carinho. É... Que mais a gente pode falar sobre essa questão de amizade para pontuar? Eu queria aproveitar, sabe o quê? Vamos mandar um beijo, que eu mandei já o meu. Quero que vocês mandassem um beijo para suas amigas. E convida elas para assistir o espaço feminino. Mas não para o nome. Não dá para falar. Não pode falar não. 展 2001. Então ela tem uma 방송... Hoje manda um beijo para vocês. Um beijo para elas. Beijos para as amigas. Beijos para as amigas. Beijos para as amigas. Beijos para as amigas, beijos para as amigas. Beijos para as amigas, né? Beijos para as amigas. Amigas para as amigas. Amigas para a amigas. Amigas para os destinos. iced. Meu irmão que a gente... Eu vim para cá e fico lá na casa dele. Gente, e a gente tem tudo isso que a gente falou. Essa troca. E essa. Sabe, essa vida, essa coisa que é quente, que é doce, que é leve. Saber temperar, né? Meu irmão, eu sei como lidar para ele não sair assim do prumo, sabe? Porque se ele sair, eu vou chorar até, né? Então, eu sei como lidar. E a gente é muito amigo. Ontem, nós estávamos todos reunidos, minha família, todo mundo reunido. Ai, meu Deus. Que delícia. Meu marido, gente. Pelo amor de Deus, os filhos. Meu esposo também. É verdade, é verdade. É um amigão. E nós estávamos assim, em família. E aí eu saí de lá, falei, amor, falei com meu marido, amor, que bom a gente poder ter esse convívio. A gente poder ter essa amizade. Estar passando momentos difíceis, momentos bons. Estar ali, um ajudando o outro, orando pelo outro. Eu sei que a minha mãe, na madrugada, está de joelhos, orando quando eu estou passando algum problema. Isso é amor, isso é amizade. Nós temos que valorizar. Você faz 16 anos hoje. De casada. De casada, gente. E eu vou fazer, em janeiro, 10. Eu fiz 11. É. Muito bom. Muito bom. Parecido. E é isso, acho que é celebrar, né? Temos. Acho que chegando no final do ano, a gente fica assim, né? Vamos celebrar, vamos ver coisas boas, continuar e cultivar, levando isso para frente. Orando por isso. E essa amizade com o Senhor, como é que a gente encontra? Como é que a gente constrói? É com a intimidade, né? Deixando, né? Isso é assim. Porque assim como eu, para poder conhecer a Joyce, chegamos a ser amiga como somos, entendeu? Foi conhecendo, foi aos poucos. A gente foi, a mesma coisa com o Senhor, é buscar esse relacionamento, sabe, com Ele. Acordar de manhã, eu estava até falando sobre isso. Acordar de manhã, Espírito Santo, está aí minha agenda, né? Ai, que lindo. Eu gosto de falar isso todos os dias de manhã. Dirige a minha vida, deixar Ele me guiar. Então, quanto mais eu conheço Ele, mais eu vou tendo essa amizade de saber que Ele jamais me abandona. Só saber isso. Até através do louvor, onde eu estava descendo a serra, duas da manhã, gente, dirigindo com os meus filhos, eu falei, Senhor, eu estou fazendo isso porque Tu és fiel. Aleluia. Vai à minha frente. Sabe, eu comecei a cantar para Ele. Ai, que lindo. Então, assim, não tem lugar, sabe? Não é só uma igreja, gente, não é só um relacionamento com Deus. É uma vida diária com o Senhor. É um relacionamento diário de amor, de amizade, de ouvir a voz dEle, a direção dEle. Faz isso, fala aquilo, para, espera, essa sensibilidade, né? O amigo, só de olhar... A dependência. Só de olhar para o amigo, eu sei se ele está feliz, eu sei se ele está tenso, só de olhar. E com Jesus, ele também nos conhece a fundo, ninguém nos ama e conhece como ele. É que verdadeiro, amigo, ele olha no olhinho da gente, sabe se a gente está triste, se está alegre, sabe se faz aquele sorriso, isso não tem preço. E, sobretudo, lendo a palavra, né? É assim que a gente conhece o poder dele, os milagres que ele faz, contando, trocando com os nossos outros amigos, esse testemunho. Poxa, mas Deus fez isso contigo, né? E a gente vai aprendendo também dEle. Então, assistindo a Boas Novas também, você vai aprendendo dEle, né? Deus abençoe vocês, um lindo dia, né? Fim de tarde agora, semana abençoada, dias abençoados, festas abençoadas para você. E vamos de boa música? Vamos adorar. Obrigada pela participação de vocês. Digno ao Cordeiro. Amo vocês. Deus abençoe. Amém. 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 Digno ao Cordeiro, Digno ao Cordeiro, Digno ao Cordeiro, Aquele que é, era e era divino. O Alfa e o Ômega, o Príncipe, o Fio, o Todo-Poderoso. Digno ao Cordeiro, Digno ao Cordeiro, Digno ao Cordeiro. Condigno ao Cordeiro, Digno ao Cordeiro, Digno ao Cordeiro. Aquele que é, era e há de vir, o Alfa e o Ômega, o Príncipe e o Fio. O Todo-Poderoso. Amelhada 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 Jesus És o amado Sês coroado Amelhada 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 Simples Cordeiro de Deus Pra sempre Amelhada 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 Amém. 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 Amém.